Amanhã que vem, nem bom dia eu vou dar, se chegar alguém... Eu tava segurando aqui. Não, eu tava segurando. Não, eu tava segurando o Chico, tipo, faz aquele menino travesso. Não adianta me ver sorrir, espelho meu, meu riso é seu, eu estou ilhada. Hoje não ligo a TV, nem mesmo pra ver o jogo. Não vou sair, se ligarem não estou. Amanhã que vem, nem bom dia eu vou dar, Se chegar alguém, a me pedir um favor, eu não sei. Tá difícil ser eu, sem reclamar de tudo. Passa a nuvem negra, larga o dia, E vê se leva o mal que me arrasou, Pra que não faça sofrer mais ninguém. Esse amor que é raro e é preciso, Pra nos levantar, me derrubou, Não sabe parar de crescer, me doer. Passa a nuvem negra, larga o dia, E vê se leva o mal que me arrasou, Pra que não faça sofrer mais ninguém. Esse amor que é raro e é preciso, Pra nos levantar, me derrubou, Não sabe parar de crescer e doer. Não adianta me ver sorrir, espelho meu, Não adianta me ver sorrir, espelho meu, Meu riso é seu, eu estou ilhada. Hoje não ligo a TV, nem mesmo pra ver o jogo, Não vou sair, se ligarem não estou. Amanhã que vem, nem bom dia eu vou dar, Se chegar alguém, a me pedir um favor, Eu não sei, tá difícil ser eu, Sem reclamar de tudo. Passa a nuvem negra, larga o dia, E vê se leva o mal que me arrasou, Pra que não faça sofrer mais ninguém. Esse amor que é raro e é preciso, Pra nos levantar, me derrubou, Não sabe parar de crescer e doer. Passa a nuvem negra, larga o dia, E vê se leva o mal que me arrasou, Pra que não faça sofrer mais ninguém. Esse amor que é raro e é preciso, Pra nos levantar, me derrubou, Não sabe parar de crescer e doer. Ou, ou. Ou, ou. Ou, ou. Amém. Amém.